Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês aí uma funcionalidade aqui dentro do Gio. Hoje, por padrão, a gente sabe que os operadores só podem ter acesso àquelas conversas com as quais eles já tenham interagido em algum momento, eles já participaram aí em algum momento dessa conversa. Hoje eu vou ensinar para vocês como expandir, como estender esse acesso dos operadores, de forma que agora os operadores vão poder ter acesso a conversas com as quais eles não participaram, ou seja, vão poder ter acesso às conversas dos demais operadores. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como fazer. Aqui dentro do painel do lado esquerdo, nós vamos clicar em configurações. Logo depois, a gente vai clicar aqui em ajustes CRM. Lá em cima, nós vamos clicar na opção acesso. E agora a gente vai perceber que essa opção está desativada, então a gente só vai vir aqui e clicar em ativar. Pronto. Acesso aos dados de todos os clientes. Então agora, o operador vai poder visualizar todas as conversas e clientes aqui na seção CRM e na seção central de atendimento. Além disso, ele vai poder visualizar as conversas em tempo real dos outros operadores. E caso ele precise ou queira participar dessa conversa, ele não vai precisar que o operador envie aquele convite para ele. Ele vai poder entrar nessa conversa aí em tempo real e participar. Tá legal? É bem simples, é só isso mesmo, pessoal. É importante que vocês façam esse passo a passo aí tudo certinho. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima. E até a próxima.